Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Vamos ao zoológico de dinossauros Legal! Vamos conhecer um dinossauro Dinossauro, dinossauro Vamos conhecer um dinossauro No grande zoológico jurássico E ver o dinossauro brincar e rugir Brincar e rugir, brincar e rugir E ver o dinossauro brincar e rugir Ao retor do bambu verde Olha o estegossauro Estegossauro, estegossauro Olha o estegossauro Suas costas são cheias de placas ósseas Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça, em sua cabeça Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça grande Veja acima um diplodoco Diplodoco, diplodoco Veja acima um diplodoco Mais alto do que as árvores Veja seu longo pescoço e cauda Pescoço e cauda Pescoço e cauda Veja seu longo pescoço e cauda E cuidado com seu espirro Atchim! Legal! Veja o pterodáctilo 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 Veja o pterodáctilo Ele bate suas alas pra voar Tem um bico cheio de dentes Cheio de dentes Cheio de dentes Tem um bico cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Agora é a hora de correr e gritar Correr e gritar Correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar O mais rápido que você puder Tiranossauro, o Rex tá aqui O Rex tá aqui O Rex está aqui Tiranossauro, o Rex tá aqui Então vamos terminar a canção Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga o filho Quando ouvirmos Oh leão O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao solante Muitas coisas para ouvir E brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Oh papai Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos A girafa O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao solante Muitas coisas para ver Brincar o dia inteiro Brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos As ofelhas O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao solante Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Oh mamãe, oi, oi, oi Quando ouvirmos A elefanta O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao solante Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos Os macacos O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao solante Com muitas coisas para fazer Brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou E disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira Não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Para buscar um balde de água Levaram para casa E a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou De casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça Tratar com vinagre Papel pardo Então Gil entrou E ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Triste Grande Pequeno Quente Frio Longe Perto Noite Dia Baixo Alto Alto Olá Adeus Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro, pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar GELATINA 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 GELATINA